Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Tojas do canal Matemática Visuals MT e estou aqui para resolver questões da UBMEP 2020 nível 3, tá? Então aí eu estou já resolvendo questões das provas anteriores e eu gostaria que vocês seguissem comigo aí a resolução, tá bom? Vamos lá! A questão 1 ela diz assim Os estudantes de uma escola foram divididos em equipes de 8 meninas e 5 meninos cada uma Se nessa escola há 60 meninas a mais do que os meninos, qual o número total de estudantes? Nessa questão aqui, na verdade ele quer o total de estudantes, certo? Então vamos montar aqui essa questão A questão ela diz assim Então ele exige 5 meninos 5 meninos para 8 meninas Feito, tranquilo Porque ele diz que Nessa escola há 60 meninas a mais do que os meninos Então eu posso dizer que os meninos são o x que eu não sei a quantidade Não é isso? E as meninas são o x acompanhado de 60 Ela diz que é 60 a mais do que o outro Se um é x, o outro é x mais 60 O que eu vou ter que fazer agora? Trabalhar o meio pelos extremos Então na verdade aqui, eu vou trabalhar isso aqui por isso aqui Chamado meio pelos extremos Tem muito conhecido lá no passado da gente Até hoje a gente sabe que é assim Vamos multiplicar 8 vezes x 8 vezes x, 8x Deixa eu apagar esse negócio aqui para não dizer que é menos Vamos lá 8x Igual a 5 vezes x 5x Mais 5 vezes 60 Vai dar 300 Vou jogar esse 5 para cá Ele vai ficar negativo, porque ele é positivo Então fica 8x Menos 5x Tudo igual a 300 Aqui dá quanto? Dá 3x, não é isso? 3x igual a 300 Então eu posso jogar e dizer que 300 Dividido por 3 O meu x vai ser 100 Aí eu falo que massa Achei a resposta A gabarito não tem Por que não tem? Porque isso aqui é o valor de x Uma questão Certo? Então, pela lógica aqui Eu posso dizer que o x É 100 Não é isso? E o x também é 100 Então vai ficar 100 Aqui 100 Mais quanto? Mais 60 Porque é 60 a mais Totalizando 160 Só que o menino são 100 É isso? Totalizando aqui 260 Resposta letra B Certo? Quando eu achei x igual a 100 Substituí aqui, ó 100 Só que a menina é o próprio 60 Somado com esse 100 que eu encontrei Pode dar 160 Somando os dois Relatamento total de estudantes 260 que ele está procurando Se você gostou Deixa o like aí Compartilha com os amigos de vocês Se inscreve no canal Pra estar recebendo notificações De novos vídeos Que serão lançados no canal Tá? Faz provas nível 3 aí pra vocês Tá bom? Até o próximo vídeo E fui! E aí Tchau